e agora qual que eu faço velho eu quero jogar com a de mísseis mano mas acho que esse mapa é muito fechadinho não é para fazer isso e não vamos de ataque aéreo mesmo vai aqui aéreo o deckzinho de spam mais que os e redução de dano pronos eu acho que eu vou ter que fazer alguma resi também e vamos focar em cronos mesmo por enquanto eu consigo fugir das úteis deles e aí e a cura meu pai e me faz e aí e aí E aí Então o Sans até consegue ir atrás dela, né? Eu não sei se vale a pena Eu não sei se vale Eu não acredito que os caras saiam o pão de vida, velho Nossa, mano Tá bom, tá bom Então o Dredd falaram que tava bugado, mano Ele saiu da fila Dali? Ah, tá Se você não falasse, Brenão, eu jamais saberia Comentos, vamos fazer alguma coisa 30 segundos permanecer Os espíritos, nos acompanham! E aí Joga bem isso é bom velho É bueno Vamos lá gente, essa é a saideira hein Aí ó, tá vendo, tem um genus lá, tem que tomar cuidado com a ult dele agora Não vai morrer pra ult do genus aí, Sans 5, 1, 3, 2, 1 Veremos Olha lá, olha lá, olha lá Uff Ué Ficou com medo Pô, nada Não vai morrer Não vai morrer A força inestável Muito obrigado Vai curar aqui, meu Deus Eu vou morrer Armageddon apresenta Enfimado Triste, triste, triste Triste, triste Triste, triste, triste Perish Witness true mastery Explore the payload Oh my God As well You cannot take my chance Huh? Much obliged Ah O cara é impressionante como o jogo do Hocus muda velho com o Cronos É impressionante, ta ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, chegamos ainda, velho. Chegamos, my friends. É muito bugado, velho. Olha isso. Olha isso. Tchau, tchau. O boneco só morreu, tá ligado? Ele saiu do meta. É insano, mano. A graça dele é exatamente essa. Ele não é um tanque com HP absurdamente alto. Não tem muitas skills de reduzir dano. Mas ele tem uma mobilidade bizarra, né? É o que faz ele ser um personagem interessante de jogar. Achei que ela esteja inútil. Tchau. 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 É brincadeira, meu parceiro. Falei que o Dumb ia fazer diferença. Um Dumba que joga bem faz completamente diferença. O jogo vira outro, velho. 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 Ai que dá né, não custa tentar Agora já me viu velho Achei que ia dar bom mano Eu não farmo outra nem fodendo cara Mano nem fodendo eu acho É, morreu geral Agora deu ruim mano Nossa 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E aí, gente, mano E aí, gente Jogão Tá aí, rapaziadinha É o emote do BK, velho É o Astra que tá fazendo isso né Jogou bem mano Eu fui junto com você Eu vi que você avançou Eu falei, vou junto mano Aí eu tanko um pouco O legal do Vata com o Rucos é isso Os dois eles conseguem jogar junto né mano É muito insano velho Tá aí gente, jogão tá Ruquinhos aplicado com meu mano Sans A gente tinha um BK no time também Topzera velho Jogão tá Jogão Sem nada de hitscan Nossa, é verdade Só tinha Tinha eu e o Genus de hitscan cara Ninguém reclamou do Genus também Só que é muito O Vata e o Rucos junto contra o Genus É muito tranquilo de avançar, tá ligado De daivar nele